Então vamos, né? Tem um jogo que tá na tela. Opa, que beleza, tá aí. Apareceu? Nossa, é ele mesmo. Apareceu. Apareceu, tá lá, jogo na tela. Segundo mapa do Confronte, lembrando pra vocês ali o Itaú, ó. Hashtag Isso Muda o Game. Sabe o que muda o game? O apoio do Itaú e a presença de todos vocês aqui prestigiando essa nossa danadinha grande final da Série A desse mês de setembro, né? Itaú e GCzinha sempre mandando muito bem, fazendo acontecer o cenário da passagem ali pelo cenário número 2. Bom, que combo feio! O bigode já derruba ali o primeiro adversário. O que é isso? O que é isso? Ah, meu Deus! Os caras meteram o pistol, foram aqui pra esse bomb insight da B, calzão! Presta o mal do mundo, tiozeira! Pega 1, 2! Vai sendo trocada ali, TKL. Vai fazendo a sua festa também. Deixa o round bastante possível por aqui. Sobra agora. 1, 2 contra 1 do Alberete. TKL, me calma. É isso aí, meu amigo. Olha, os bloques vieram pesadas, crauzão! O ponto é da B-Bold! É, e round, assim, que... O Diozeira é o cara que tem que aparecer, né? Novamente, 2 kills no pistol. Como é? Independente, perderam. Mas o Diozeira sempre trazendo no pistol. E aí, apostou, né? A equipe da B-Bold foi pra um lugar onde, a longa distância, valorizava as armas, né? As USPs da equipe do MIBR Academy. Mas, mesmo assim, né? Conseguiram ganhar na mira. Conseguiram ir pra trocação. Não fugiram a briga, né? Então, conseguiram vencer. Só que, forçado o MIBR Academy na tela. Muitas pistolas. Mas, o Diozeira tá de eagle. Cobaia. Às vezes, se abrir na mira dele, ele rasga, viu? É, às vezes tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado aí com essas pistolinhas. Jogadores do MIBR Academy já mostraram que tem muito talento individual para ele fazer a diferença. Aqui nesse tipo de round, vamos ver como é que vem aqui a bordagem dessa B-Bold. Ó, trabalhou com paciência, né? Os utilitários vão tentando ganhar um espaço por aqui. Progressão aqui nessa região do quadrado. Desmoque no meio do caminho. Trava o ímpeto terrorista por ali. E eles vão dominando os espaços, né, Carl? Tentaram ali dominar o quadrado, beleza? Vem pressão aqui pro janelão também. E o Bob Z tá ouvindo essa movimentação, viu? Eagle nas mãos dele ali. Ai, ai, ai. Se for pressionado, pode brilhar demais. Vamos lá. Ninguém sabe se olha pra frente, pra trás. Pode ser terrorista. Tentou, toma. Toma, toma. Levou primeiro. Na sequência finalizada. Vai tentando trabalhar as pistolas também ali. O Diozeira. Agora sim, tenta o confronto. Acerta o primeiro. É pressionado na sequência. BNC já leva o dele também, né, Leo? Vai fazendo a sua festa. E aí o round começa. Alter dono. Card não vai ter forças aqui pra recuperar esse pontinho. Crauzão. 4x1. O B-Bold começa muito bem ser mapa de escolha, né? É. A abordagem da B-Bold agora de tentar acelerar e surpreender foi boa, né? A equipe do MIBR Academy deu uma... Ficou... Apostou em um round, lógico, com as Eagles. Tentou punir passivamente, né, Cobalha? Tavam parando a mira. Não teve uma bangzinha pra jogadores tentar abrir no meio lá, atrasado, né? Porque eu curto, né? Às vezes você tá mal armado, mas tem uma bang. Segura essa bang ali na base. Ficam dois jogadores na ligação no janelão escondido, né? Quando o TR dominar o meio, faz aquela bang atrasada, abre todo mundo na disputa. Não, eles resolveram parar a mira. Ficou de useira dentro da ligação. O Nix ficou dentro do Bombeá, né? Pegando a passada. Ficaram muito recuados. E aí deram margem pra equipe da B-Bold rasgar na mira. E aí mira, todos eles têm. Conseguiram resolver a história. É Zeque pro Bombeá. Tá vindo aí, Cobalha. Olha lá, lá vem. Execução, equipe terrorista da B-Bold. Começando muito bem nesse duelo. Trabalho de utilitários com bastante paciência por aqui. Conseguem isolar as regiões enquanto a tropa do MIPR tá passeando lá na B, Klaus. Olha lá, toma um banho de mangue aqui, ó. Que beleza, né? Inclusive essa área no CS2 aí que é uma belezura de linda. Muito bonito, muito bonito. Nossa senhora. E o FPS pro céu. É, o FPS, ó. Já dizem o professor Raimundo, né? Naquele jeito, ó. Aí. Vamos aí, como é que vem? Toma, toma, balaça. Ainda consegue aqui causar alguma graça. Toma, quer outra? Então toma outra. Quer outra? Um, dois, três, então. Então, vem. Vem, neném. Então eu vou. Toma. Um, dois, três e... Toma. Quer outra? Então toma outra. Não, agora não. Acabou. Festa o Bigord. Faz eliminação. Mas que dano. Quanto dano faz o MIPRK, né, Mikro? É. O dano econômico foi bom. Né? Tiraram, forçaram a recompra. Lógico. Kro, eles não vão ter armado por causa disso. Não. Vão ter. Mas, né, tirar todas essas AKs, você força pelo menos aí 3.700, né, de AK e colete, né, novamente de compra. Então 3.700 sendo retirado da economia peça de qualquer maneira, principalmente em um momento de construção de terra. Então muito bom, Raul. Ai. Ai. Olha lá a abertura aí do rio. O Bigord já derrubou primeiro adversário. Pressão também do BRN aqui na curta distância. Tem terrorista do lado dele. Força aquele smoke por ali, dá uma maior tranquilidade, né? Aí eu vi toda essa movimentação. Acelerando essa mobilidade da por parte do Bigord por aqui. A WP do Card estava de olho dele. Equipe da B-Bold bem separada, Kro. Né? Nossa. O jogador já tinha investido ali pela rosquinha. Outro pelo fio agora. Tem um na janela. É. Vai dando bom, né? Beleza. O Card tentou o avanço, tá fodido. Mas a abordagem terrorista, né, bem individual. Aí o jogador buscando esse espaço. Vamos lá. Mais uma vez. A WP agora do TKL é quem garante uma boa eliminação. O jogador vivo, o Bob Zissi até sempre é punido. Nas mãos ali do Serol. 4x0 só da B-Bold, Kro. D-Cider. E agora? O quê? D-Cider. M-Rage. D-Cider? Alguém tá saindo, é isso? D-Cider. M-Rage. Temos um M-Rage, meus amigos. A B-Bold aqui vai... A B-Bold aqui, galera. Na verdade é o seguinte. A B-Bold aqui vai... Já tô vendo aqui que pelo estilo de jogo, tá, galera? Por tá acelerando, por tá comprando a briga no meio. Digo que esse domínio meio é muito importante. A disputa por esse domínio meio do mapa da Anciente é muito importante. Então a equipe do MBR Academy tá deixando a desejada. Tá realmente aceitando. Né, lógico, Kro, mas foi esse domínio meio. Mas foi um jogador só ali, pra abrir no meio. Sozinho, não se abre no meio sozinho. Se não tem ninguém com você, não abre. É básico. Tem alguém do seu lado pra abrir? Não? Então não abre. Eu gosto do Kro dando essas dicas, pô. Não, mas é porque... Tu não sabe por quê, né? Eu não faço isso porque eu não tenho jogador do meu nível de qualidade jogando comigo. Né, então... Ah... Bom dia, se eu abrir, eu e tu, o cara vai me matar e depois vai te matar, porque tu não troca aqui. Ah, entendi, né? Melhor que eu abra sozinho pra tentar resolver tudo, né? Ah, entendi. Tá bom, obrigado. Não, pera aí pela parte. Alô, né? Obrigado aí. Não, você é bom jogador. Alô. Bom jogador, né? Tá certo. Vamos embora. Segue aqui. Por enquanto, o mapa de uma equipe só, a Vibolde chegando muito forte. Tentando empatar essa série aí. É dia de final. Galera, pra eu tô não errando? Não, não errando, não. Estamos ao vivo. Ao vivo. E o Fabris. Que... Que Fabris. Que difícil de falar, velho. Estamos ao vivo, né? Ao vivo e a cores. Olha lá. Toma. Eita, não encaixou aí. Não encaixou. Agora vai, ó. Um, dois, três. Nada. Nada. Vem progressão. Leleu. Vai, motivando jogador. Aqui, Nix na curta distância. Pega um, dois, um terceiro. Tomou também. Olha a baú. Então, toma outra. Meu Deus do céu. Drama. Eita, eita, eita. Falhou, falhou. Calma. Calma. O Berreino vem chegando pelas costas. É o Serol no clã. Te encontra três aniversárias. Abertura pegou. Tomou na orelha. O round de pistolas encaixou. Calcrau. Nossa. Foram de encontro. Foram para um lugar fechado, curta distância. O Nix conseguiu punir, né? Dando umas balinhas. Abre tudo. Olha essa íngua do Nix. Toma. Toma. E abriu. E toma também. Então, tapa, mirona. Conseguiu resolver o Nix, que brilhou muito no dia de ontem. E hoje está repetindo aí, né? Começa a repetir essa atuação, né? Então, trouxe um round importante. Olha lá, meu Deus. Eita, lá as pistolas também. Tão muito foco, né? Alô! Olha as pistolas cantando aí, Bicode. Recupera o armamento, derruba. Mas o adversário vai causando a sua bagunça. Equipe terrorista. Começou para cima do card. Aqui é dando apenas no dedo. Deixa eu colocar o velho no meio do caminho. Pegou o primeiro. O segundo deu a queimadinha. Mas ainda assim faz a passagem. Card fecha o pixel por aqui. Vai tentando ganhar um pouco de tempo. Olha a progressão. O sapatinho não acreditou. Fazou com o gruto. Fazou com o gruto. Ele pegou o primeiro. Segundo na pistola. Tem sucesso. Tem jogador chegando pelo quadrado ali. Meu Deus. Olha esse timing. Olha lá. Opa. Alô. Belecerol fez a passagem. Está aí. Também pegou o primeiro adversário. O BRN contra o dele também. Abatido de olho nas costas. Deu na testa do Leleu. Sexto sentido do jogador contra-terrorista. O MIBR finalmente entrou no jogo, o Klausão. É. E esse round agora do BRN aí, né? O nome disso aí é XP, cobalho. XP? O famoso Experiência. Ah. O cara que tem a Esperi. É outra coisa, né? Ele já dá uma balinha e já vira. Imaginando que teria um lurkzinho trabalhando. Então o BRN já vem olhando. E finaliza ali o Leleu que fazia o lurkzinho para resolver o round. 4x2, um round que não parecia que ia ser convertido pela equipe do MIBR Academy. Mas acabou que o Cádio fez parte disso. E o BRN finalizou a brincadeira. 4x2, o MIBR Academy começando a escalada, né? Tem que voltar para... Tem que recuperar a round, né? Está de centena a anse e tem que recuperar uns roundzinhos aí. Olha aí, meu amigo. É, né? O jogo é jogado. Tem que manter esse nível de concentração durante toda a partida aí. Senão você se complica, meu amigo. E é isso. O B-Bold tomou ali um round de pistola, né? Quando recupera na sequência também. Mas aí despertou nos minutos do MIBR aqui para esse confronto. Mas era o trabalho nos utilitários aqui. Era a flechizinha, né? Que beleza. Trabalhando nos utilitários ali. Tentando pegar algum jogador mais vacilante aqui. O B-Bold concentra suas atenções e direciona esse bombissite da B-Bold. E tem 3 jogadores do MIBR, Clausão. O setup defensivo está forte para esse bombissite, né? É, só que a grande questão é se elabora. Se eles têm que dominar o escuro, né? Tem que dominar o escuro para conseguir esplitar e pressionar esse round. E a equipe do MIBR, a Cardi está muito bem postada. Dois jogadores ali para o CT, para o Sol. E o Bobzinho ali no fundo do Bomb. É a questão que vai vir as bombas. Toma lá. Olha lá. Flashbang perfeita ali no BRN. O Cardi derruba esse primeiro adversário. De ladinho. O Bobzinho não consegue dar o combate. Comissão de graça ali para cima dele. C-4-5 caminha para o Bombissite agora. Vai sendo colocado ao solo. É 4 contra 4 aqui nesse Bombissite da B. TKL nada golpei de olho. Nessa movimentação. O BNC é o responsável por marcar nas costas por aqui. Retake. Nada fácil para o MIBR. Olha lá. Lá vem, viu? Lá vem o roubo com o pressor. Olha lá. Tenta pegar o primeiro adversário. Consegue a eliminação para cima do TKL. Vai trabalhando com paciência. Fácil. Opa, sol. Lá vem o 0-6. Olha o Mix. Pegou o dele também. Rigode aqui na trocação. Pega um, dois, o terceiro. Acabou a bala. A cobertura do Serolzinho. Perfeita. E o Cardi não vai conseguir progredir aqui em direção ao Bombissite. Vai batendo em retirar. E gol de ao quinto deles, Klausan. É, a execução das bombas foi boa. Mais um detalhe. Cobai, o Cardi pegou o primeiro jogador na entrada. E aí o Bobsi foi pego. O Bobsi, né? O Bobsi foi pego ali de lado, né? Cobai, ele podia... Ele estava na posição muito ao in. Bem aberta. Ele podia ter ido para o fundo do Bombi, Cobai, né? Esperava as bungs de entrada. Ficava ali na nilbazinha do Bombi. E abria. Ele ficou na posição totalmente ao in. Suscetível a Bang. Muito... Eu acho que foi timing, Klausan. Eu acho que ele, por exemplo, o Cardi pegou o primeiro e ia Bangar pra ele. É, mas aí... Sendo que o timing não foi bom. Ele ficou no rush ali. Ele vai Bangar pra ele. Ele tentando no fundo do Bombi esperar a Bang fechado, pô. Ele tem que esperar a Bang na segurança, né? Ele estava muito exposto pra esperar a Bang. E aí, se o cara vem embolindo na fúria ali, ele nem conseguiu trocar o tiro. Não, na fúria não. Foi a B-Bold. Olha aí, olha aí. Olha a B-Bold na fúria. B-N-C e o Serolzinho já derrubam dois jogadores. O Nick já leva o dele também. Diminui o prejuízo por aqui na sequência. Eliminado. Nas mãos do Serol. O Serol cortando, né, Carl? Mais uma vez. Cortando bons jogadores por aqui. O Serol de Oceira tomou na orelha. Ponto da B-Bold. E olha lá, todos os corpos ali concentrados da equipe do IBR Round. Desastroso pra eles aqui. É, esse domínio pro escuro ali é importantíssimo, né? E avanço é muito difícil. Eu até apoio do CT ali fazer os varados, né? Que são sempre bem roubados. São sempre muito fortes de se fazer, né? Quem sabe, quem conhece aí o CS profissional e já viu os varados que o CT faz de dentro da parte do escuro. É muito chato. Pega, une demais, né? Mas avançar ali no puro a gente viu o que acontece, né? Avançar no puro já sempre tem alguém mirando, aquela posição. O que pode complicar bem a situação. E foi isso que aconteceu. É, avanços ali do IBR punindo os jogadores de maneira simples. Agora eles vêm pra um round de pistolas, né? O Card tem M4A1 ali. Mas o resto todo mundo vai de pistola tentar esse round. Eles já acertaram, né? O segundo ponto deles foi num round de desert. E aí vamos ver se eles conseguem converter. Mas o momento, sim, é da equipe da B-Bold. Olha lá, momento interessante da B-Bold. Lá foi o IBR mais uma vez de pistolas. Um rifle apenas nas mãos do Card. Vamos ver se eles conseguem mais uma vez aprontar, né? A última vez que vieram aqui em direção desse bombisside. Deu uma azedada maior do mundo, mami. O IBR trabalhando aí nesse etapzinho patrão, né? Um 2-1-2. Agora sim vai promovendo ainda uma rotação do terceiro jogador ali em direção. Aí esse bombisside se dá a você que tá aqui no chat com a gente. E aí, acredita que a B-Bold consegue trazer aqui essa vitória? Olha lá, um de vidro, sério. O meu amigo do céu pegou ali o primeiro adversário. O Card tá no avanço também. Vai tentando o marote. Tem terrorista aqui, só um danado por aqui. Ele contra-tiladinho. Pega um, dois, um, terceiro. Botou faquinha na mão. Joga safe, jogador de ouzeira. Na pistola, especialidade da casa. Consegue levar mais um jogador. Três contra dois. O round vai ficando dramático. Vai ficando sofrido. E vem a execução aqui. Contratando é espaço, né? Indireção desse bombisside da B. Nenhuma resistência. Vamos ver como é que eles vão lá. C4 no solo. Tá lá, TKL. Fez o Planteon. Três contra dois. Retake. Bombisside da B. Não tem defuse kit, Klausão. Tem? Não tem, né? Não. Então tem que dar uma acelerada. Tem um tiro de zero de AK, né? É. Vamos lá. O Nix aqui também. No escuro. Ele falou no escuro. Nada. Jogadores terroristas bem avançados aqui. Tentando pegar quem chega da base. CT. Vamos lá. Tá buscando contato ali. O bigode. Meu Deus. Ele pegou a informação. Não tinha nada. Não é puro. Bigode. Ele é de primeiro segundo. Gol na testa. Também bigode. Uma máquina de jogar. Counter Strike. Três eliminações. O ponto é da B. B. Para alguns, né? É apenas chamado de bigode. Outros, de mustache. Mas para os íntimos, a tradução literal do nick dele, né? Apenas seja um Deus. E foi o que ele foi nesse round. Três fios. Resolveu a história. Uma. Duas. Olha essa segunda. E a terceira. Só correndo. Três fios aí pro bigode. Que roundaço dele pra resolver, né? Um round pra equipe, né? Da B. Bigode. Beleza, né? Apenas seja bigode. Caramba, Kraut. Tu foi profundo agora, viu? Foi, né? Eu... Foi, velho. Nossa, foi pesado. Ele ficou 20% melhor só porque tu falou o nick desse jeito. É. Tu curti. Eu sei que tu gostei. Curti, pô. Curti. Compartilhei também, né? Tá. Olha aí. Os disparos varados. Décimo round por aqui. Por enquanto, uma bigode fortíssima desse lado terrorista. Tentando levar de todo jeito para o terceiro e decisivo mapa. Vale título. É dia de final, meu amigo. Ó, o cara que é campeão no sábado, no domingo, tem uma festinha, uma comemoração, uma folguinha, né? Tem que ter, pô. Isso aí é o básico. Olha lá. Tem uns que não sabe o básico, né? Olha aí. Olha o sprayzinho do BRM. Deu uma machucada ali. Essa investida em direção outside. Consegue ganhar o espaço. A rotação vai sendo punida. O TKL já encontra o primeiro adversário. Sabe do segundo também. Todos os jogadores chegando pela base CT por aqui. Contentando os disparos ali. O meu desbouco C4 vai ao solo. Olha aí o bigode. Olha ele. Seja ele. Seja ele. Seja bigode. Que beleza. Fez ali a eliminação para cima do primeiro. Equipe contra a terrorista do MIBR. Bate em retirada. A Crauzão não tem defesa na Anciente. Realmente a equipe da MIBR. Estão sentindo, viu? Como é? A equipe da MIBR Academy sentiu o golpe. Ontem a atuação não foi ruim, assim vamos dizer. Não foi uma atuação ruim nesse mapa da Anciente. Mas hoje eles estão tomando rounds após rounds. Não conseguem resolver a defesa. Não conseguem estabilizar e às vezes até alocar no lugar correto. A defesa. Eles não estão conseguindo deixar ela bem postada. Aquela defesa firme. Está muito, vamos dizer, soft. Cinéfico, como diria, né? Está muito frágil. Então não está tendo como dar espaço. Lugar de pré-fight. Abertura simples. Estão tomando round. Um a um. Né? Um round a um. Toda hora, toda hora round. E não estão tendo nem aquela... Respirando. Galera, calma. Respira. Não está tendo isso. Ó, o bebê. Foque ali. Falando, ó. Vão virar ainda. Eu acredito. Aham. Ó lá, a galera confiando ainda, né? Na recuperação. MIBR Academy aqui nesse segundo mapa do confronto. Salve para a galera que está aí no chat. Ó, o Beiter F. Ainda o Alisson. Estão aqui desde o início, né? Um abraço para todos vocês. Você que está no chat é de onde? Manda aí para a gente a sua mensagem. Participe. Interaja, né? Vamos lá, trocar aquela ideia. E está por aqui. De novo, ó. Um roundzinho simples, Klauson. Equipe terrorista toda concentrada aqui. Para investir em direção. É esse bomb site da B, né? Ó lá, ó lá. Olha lá, soltinho. Lá vem ele. Está buscando contato. Já entra rasgando ali. Pegou o primeiro. Segundo bonequinho já foi espalhado por ali. Tenta a trocação. BRN consegue levar o dele. Vai tentar ainda pressionar. Já vamos do lado dele. A perfeitola. Meu Deus do céu. Aqui trabalha os utilitários. Tremendo. Cobertura do B e C. Ele é para o lance da C4. Ele viu que foi para a cobertura. Entregou o pacote para o coleguinho. Foi abatido na sequência. Sobra no dois contra dois. Agora tem a cobertura aqui. O Serol rasga o primeiro. E o TKL fecha a conta. Mais um pontinho da B-Bow. O dia passante nesse segundo mapa. É. E agora mais um round. A gente vê mais um aqui do Leleu em cima do Bob Z, né? Então assim, a gente já está vendo que o Bob Z é o terceiro round. Que ele toma essa kill nessa posição avançada, aberta, sem cover. Uma kill sem trade. Então, Kral, tudo bem. A posição dele de pegar o close range ali, né? De pegar a curta distância. Tudo bem. Mas, adaptar, né? Mudar o jeito. Não está funcionando. Está tomando. É, mais uma vez. É, porque esse é onde aqui é pista, né? Tudo bem. Dá até para entender. Está bem, né? Dá para entender. Olha lá. Lá vem a movimentação. Entra rasgante. BNC pega um, pega dois. Pressão para cima dele. O Leleu consegue fazer ali uma boa cobertura. O último jogador vivo é o Nix contra três. Causam três rounds, pelo menos, que ele morre no mesmo posicionamento ali. No mínimo, isso é estranho, viu? É, assim... Muito aberto. Faltando um repertório? É, mudar a posição, mudar o lugar. Às vezes, o pilar do bombe é uma boa. Quer outra? Hum. Olha o Nix. E aí, já está gravado aqui o TKL na WP. Especialidade. Não vacila. Moleque de vila. Está aí. 10x2, B-Bomb. É. É o que a gente pode analisar. Eu já falei dessa posição do B-Bomb. Vamos ver se ele repete como é para esse armado agora essa posição. Porque aí, também é demais, né? Vale a pena ver de novo? Não, eu acho que... Seria o nome do filme? É, se ele for para lá de novo nesse round, é loucura, né? Está tomando esse pre-fire. Nesse round agora, eu nem falo. Porque, realmente, estava pieta, pistolinhas e tal. De surpreender, na curta instância, tudo bem. Opa. É o domínio meio. Olha. É. Agora, batida forte aqui pelo meio. Consegue trazer uma eliminação ali para cada lado, né? Os jogadores ainda. Olha ele aí, olha ele aí. Olha ele aí, ó. Mudou. Pedro Rocha. Mudou, né? Mudou. Olha, pressão em direção ao homicídio da AWP na abertura no time perfeito. Ali, o card. Consegue essa eliminação. Tem formação da C4. Olha o suporte aí por fora, né, Klausão? Que beleza. Vai aprendendo. Cada detalhe aqui nesse mapa da Ancient. O Bob Z já na contenção aqui para ajudar. Eita. É. É. Às vezes nem ajudou tanto, né? Mas beleza. Tá lá. Então, ali. Se esforçou para trazer essa eliminação. O card. De olho ainda. Nesse jogador que vem fazendo a bruta ali pelo fundo. Pressão para cima dele. Se defende como pode. Aqui o jogador contra a terror. São três contra dois. Olha a abertura. C4 vai buscando informação. C4 do espaço. Opa. Pegou a C4. Foi as costas de ozeira que está por ali. Fazendo a cabecinha. O maluco bate de ozeira. Leva a melhor para cima do Serol. O último jogador é o BNC, Klausão. E aí está bem difícil para ele, né? Contra três. Quarenta segundos. C4 em posse contra a terrorista. Um roundzinho do BBR aqui. Pelo menos para dar uma tranquilidade para eles. Três pontinhos. É. Um round em que eles pegaram kills importantes soltas ali, né? O BNC estava bem cuidado na situação. Ele já estava explotado, né? Não tinha muito o que fazer. Depois que ele pegou essa kill aí, né? No bobs. Todo mundo sabia da posição dele. Então, quando dropou a C4, já tinha um controle aí. Estava para o lado do CT, ali pelo meio. Então, fica na boa. A equipe da BRK precisa desses dois pontos, cobaia. Crau, mesmo se vencer os dois pontos, 10x5. O marido de terra da primeira metade é ruim. É, mas dos males o menor, né, cobaia? É. Dos males, né? Se o cobaia e o crau são ruins os dois, aí você fica com o cobaia, né? É, que é menor. E aí, olha o rapazeiro ali. Olha o rapazeiro ali. Olha o rapazeiro, acauante, paude. Galera acompanhando aqui. Prestigiando esse do Telo. VBR Academy Vibold. Já consegue a primeira iluminação para cima do BNC C4 dropada ainda. Na base, tem jogador terrorista passando aqui. E o Bob Zin perdeu esse timing agora. Se encontra, se encontra ali. Eliminação para cima do TKL. Derruba mais o adversário. Dessa vez é o Serolzinho. E aí, sobra o 2x5. O Crauzão, o MIBR, num momento ali, num último suspiro, vai tentando essa recuperação, né? É, tem que fazer esses pontos aí. Não tem, cobaia, o que vacilar mais aqui. É fazer esses dois pontos aí. Respirar, fazer o Piston. E aí, contar com o Diozer aí no Piston, para dar aquela recuperada. E eles começarem a recuperação. Porque, realmente, a Vibold veio num ritmo diferente. Veio rasgando. Veio para muitos rounds rápidos no B. Apagando para aquelas excepções. Smoke CT, smoke sol. E excepcionando, entrando. Não teve muito respeito, não. Então, acredito que a MIBR esteja fazendo essa leitura. Para entender que também deve jogar assim. Jogar desrespeitando, indo para cima. Não adianta ficar segurando muita onda. Ficaram muito cravados e tomaram. Está na hora de soltar um pouco o jogo. E olha lá. Soltou aí, ó. Uma bizirra. Boas eliminações aqui nesse round. Brilhou demais. Quarto pontinho aí. O BBR. Olha lá, Crauzão. Esse varado aí que você falava, né? Sim. O crescimento de mapa aí faz muita diferença. Está pensando que, galera, vai ter que redescobrir cada pixel desse, Crauzão. Tanta coisa nesse S2 vai ter que ser redescoberta, né, Crauzão? Tem muita coisa parecida, né, Cobain? Tem muita coisa que ainda é mesmo pixel, ainda é a mesma coisa. Outras coisas, né, terão que ser descobertas, né? Há exemplo do mapa do Inferno, né? Que está totalmente diferente, que mudou tudo. Então, vai ter que se começar do zero. Mas, se começou do zero na Ancet, na Anubis, né? Onde foram mapas que foram os mais recentes, né? Ancet já tem um tempo, né? Mas faz parte dela e Anubis dos mapas mais recentes. Então, assim, se começou do zero nesses mapas, também dá para começar do zero nessa nova Inferno, né? Então, tem que aprender tudo. Todos os pixels, bombas, para quem falava, né? Não, nesse vai morrer as Oneways, né? É só o que tem Oneway hoje em dia, mano. É só o que tem. Eu fui jogar com a galera do nível menorzinho, o Cid lá, analista da Fúria. Joguei com a K-sensei da Fúria Feminina. Só o que tem é Oneway mesmo. Nesse APR. Vai ter demais. Olha a linha de abertura aí, né? Serol. Bom, está ali o primeiro adversário. Vem para cima dele. O BRN vai tentando encontrar por aqui. Abertura rasgante. Deu ali na testa. Mas foi o Zami. Enquanto ele matou os primeiros amigos dele, caíram. Foi tudo. E a primeira metade está encerrada. 11 a 4, B-Bowl de Krausão. Uma pavora aqui até o momento, viu? É, uma primeira metade de dar um susto, né? A galera preocupada no chat, né? Sempre vem aquela galera, né, como é? Com os membros a pontapé. Querem saber o que vai jantar hoje, né? É, querendo saber o futuro, né? O seu futuro. Mas realmente, 11 a 4, B-Bowl de... Sim, veio numa primeira metade firme. Vieram realmente para resolver. Não é à toa, como é? Que é mapa de escolha deles. Então, vieram confiantes. Vieram realmente esperando. Só que a gente tem que entrar agora num ponto. O BBR ganha o primeiro mapa. E aí, a grande... E aí, a questão da B-Bowl de zera tudo. É chegar para os caras, galera, zerou. E aí, lógico. Os caras já são jogadores, né? Há tempo suficiente para conseguir resetar. Para serem jogadores que sabem jogar MD3. Saber. Poxa, perder o primeiro mapa. Para mim, né? Que quando eu fui jogar MD3 em Série A de... Nem Série A não. Em Liga Beta, né? Fui jogar uma... Já joguei MD3 no campeonato. Eu fico nervoso. Perder o primeiro mapa, na minha cabeça, é... Eu já perdi esse jogo mesmo. Mas não. Os caras são profissionais. Eles sabem disso. Então, excelente retorno da equipe da B-Bowl de... Ai! Olha lá, fio. Lá vê o MBR. Cartão de visita aqui desse lado terrorista. Recuperando a do Malbereta também o de Uzeira. Investido em direção. Que bom insight. Meu amigo do seu. Toma TK. Ele pega o pegador desse. Mando! O ataque do MBR! Sobrando 3 contra 3. C4 vai ao solo. TK. Ele está quente. Está fevereiro. Pega 1, 2, 3, 1, 4. Vai pintando. Não! O Bicic garante a eliminação para cima dele. Pressionado. Toma de lado agora. Deixa tudo nas mãos do Card aqui. Para tentar garantir esse round. Meu amigo do seu. Encontrou o primeiro. Já sabe dele. No clutch contra o Leleu agora. Veio o clique na C4. Cadê? Opa! Clicou na C4. Abriu. Está buscando informação. É do LX1. Retenção! É defuse de 10 segundos. Card do céu. Tu vai tomar essa, Card? Tu vai tomar essa, Card? Meu Deus do céu. Olha a abertura dele para dar na testa. Para salvar o MBR. Para manter viva a esperança do mapa aqui ainda. É, mas está complicado. Um round que parecia... Estava mais tranquilo. Essa abertura do BRN... Nossa! Esse tapa do BRN. E aí? O TKL, inclusive... Eu não me recordo, tá? Não posso afirmar. Mas ontem o TKL parece que não estava de P2000. P2000 é esta. Que, né... Está muito forte para esse S2 também. Então, estou utilizando. Estou gostando. Está, Card? Eu estou gostando da Glock, viu, Card? De Glock é a nossa. A Glock está muito forte. A Glock está muito forte. Meu amigo, eu fui jogar um pistolzinho, Card? Terrorista na NUC. Eu fiquei away porque eu tive que resolver um problema aqui. Voltei e saí correndo. Atrasado. Meu amigo, eu cheguei lá no bomba. Eu cheguei dando na cara de todo mundo, velho. Que isso? Então, eu matei quatro bonecos. Eu falei... Meu Deus do céu, qual que é essa? Mas tu conferiu se não era contra a BOP? Não, era não. Não, era não. Era a Lobzinha mesmo. Ah, então é a Lobzinha. Que a Glock está boa demais. Tu é doido, velho. Está boa, está boa. O BOP está muito forte. Atirar andando é um meta, né? É. Inclusive, tem uma parada até que... Tu viu também o negócio do ping que tem da latência? As configurações de vídeo, né? Sim. Deixa tu dar uma olhada nisso, amigo. Eu... Jogar o jogo com o BOP aqui, talvez tenha um pingzinho maior, né? E pá. Tem umas configurações de vídeo que auxiliam nisso aí. Eu acho que pode ser uma boa, velho. Não sei até que ponto auxilia, mas... Sim, mas... Pode dar bom. Para ajudar a galera que tem um ping maior, né? É sempre importante. O CS2 está muito baseado, cobaia, no advent de pique, né? E a... Quem tem a vantagem no CSGO é quem abre o ping, beleza? Então, é para mudar isso. Essa configuração ajuda justamente nisso aí que eu vi. Só que no CS2 está muito mais forte isso do que no CSGO, né? Então, tem que... Eu acho que essa config, cobaia, eu ouvi falar, mas eu não sei qual é. Entendeu? Eu vou até dar uma pesquisada para a... Para a utilizada. É uma das últimas lá. Uma das últimas que tem. Dá uma olhadinha lá. Um jogo que pode ajudar. Até diminuir essa diferença também. O cara que está fazendo a abertura tem essa vantagem toda. Principalmente para a gente que joga um pingzinho maior, né? E olha lá, Klausão. Os caras meteram o fake, Klaus. Os caras meteram o fake. O MBR está dando a vida, pai. O MBR está dando a vida, mas na recepção está o Serol. Corta, Serol! Toma lá. Cortou o primeiro, o segundo. Que beleza. Vamos passar o Serol aí, ó. Cortou o dois aniversários. O terceiro bigode. Já faz a sua festa também. O fakezinho não foi dos melhores, Klausão. Mobzy é o último jogador vivo. Vai ser encontrado. Eliminado. Ponta da B-Molde aqui. Nossa. Calma aí. Isso aqui está algo bem diferente do que foi ontem, viu? A equipe do MBR agora tomando um apavoro, né? Ontem foi algo mais pegado, 16-14. Mas hoje, um 12x6 da B-Molde e um 12x6 de respeito. Um 12x6 de mostrar para que veio. Realmente de uma equipe que está querendo ser campeã da Série A da Língua's Club. Porque estão vindo para cima, né? E agora estão sabendo jogar muito bem de CS, segurando a onda de CT, né? Então estão trabalhando um CT bem legal. Só que esse domínio meio, o MBR está apostando. E eu acho que o caminho é esse mesmo. Dominar esse meio e ganhar espaço. Deixa eu resolver um problema ali. Tem um cara emocionado ali. Eita. Caiu a internet dele. Escorregou. Cadê? Escorregou, né? Aí, ó. Leleu. O TKL já derrubou um dos aniversários. Ah, os cards já encurtam o dele também. Esse setup defensivo da B bem fragilizado. Mas o MBR não tem essa informação, né? Está tentando a progressão. Agora o bigode já chega para fazer essa defesa. Vem a abertura. Leva melhor no confronto. Ali para cima do card. Aí chega por aqui o TKL também. Setup defensivo bem restaurado. Eita aí. Meu amigo, deixa passar nada. TKL do céu. Calma, neném. O galera que estava falando dele aí na primeira metade. Agora está maçante. Jogadores mais matantes aí do servidor. Calma, quem me ouviu falar no 3x0? Eu falei aqui, não falei? Decider? Sabe ou não? Sim, sim. Quem me ouviu sabe. Eu falei. Pelo ritmo, Calma. O ritmo do jogo, você já disse. Quando começou o 3x0. Tão blind daquele jeito. Piscou. Tava 3x0. E tipo, do jeito que a B-Bowd vinha jogando. Abrindo mira. Abrindo mira. Ganhando combate. Eu disse, velho. B-Bowd está ligada no 220 aqui. E vai trazer esse mapa. Experiência de jogo. Conhecimento, não sei. Vai ter razão. Vamos trazer esse jogo aqui. Olha lá. Estão tentando trabalhar as blocos aqui. Para colocar a C4 no solo. E aí chega o reforço contra a terrorista. Vai fazer na festa. Está aí. Último jogador abatido nas mãos do Serol. A B-Bowd a dois pontinhos. Clausão de fechar no seu mapa de esforço. E esse round agora. É um round armado da equipe do MIBR Academy. Não vão ter a WP. Para o card. Não vão ter na mão dele. Então, assim. Vai ter que ser 5x47. Vão ter que apostar nesse domínio meio. Vão ter que apostar nesse jogo. Mas uma coisa que eu tenho para te dizer. Se perder aqui. Speak to me. Se perder aqui. Não plantar. Não tem a mata do próximo, né? Se perder. Pelo menos tem que plantar a C4. Vai chegar. Né? Pelo menos. Está contoado na disputa desse mundo. Olha lá. Round de rapido. A passagem pelo fundo ali já acontece. O Leleu tenta aquela espalmada no meio da smoke. Encontra nada. Vai começando a colocar no seu. O quê? Meu Deus, Leleu! Consegue impedir o plant. Vai tentando causar uma bagunça no meio do fumaceiro. O maior do mundo ali. O jogador contra a terrorista. Agora sim, ó. C4 instalada com sucesso. É um 4 contra 5 aqui nesse bomb site da B. Equipe da B. Da B não. Da A. Equipe da B. Tentando ainda acabar com essa festa por aqui. Olha o meu zero na curta distância. Da B. TKL chegou primeiro. Segundo. Balassa. Chama na pessoa lá. De ou será mais uma vez. Sobrando o clutch contra o mundo. Já sabem dele. Deletado. Ponto da B. Bom de décimo quinto. Chega o Map Point aqui. Chega o Map Point e, por terem plantado, então não estão os bônus mais altos, né? Vão ter armado com esse round. Mas aí o drama é grande, né? A situação é grande. Já estão puxando galil por ali para poder trazer alguns utilitários a mais. Terão armado, mas um armado fraco, né? Como é? Três galils, uma Mac-10 e uma AK-47. Você vê armado. Mas não é dos melhores do mundo. É, tá aí, né? Vamos embora. Esse aqui pode ser aqui o último round desse segundo mapa do confronto. MBR venceu o seu de escolha. A Mibold vai devolvendo na mesma moeda. Mapa da Mireja está esperando com a taça. E a festa toda aprontada. Olha lá, o Serolzinho pegou o primeiro adversário. Dix já faz eliminação para cima dele. Tem jogador contra-terrorista marotado. Aí no Caminharão já tem ela perdida. Olha o pezinho. Ai, 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 ai. Tomou o card. O primeiro jogador pressa o maior do mundo. Ah, é maria no céu. Parece que o MBR disse que ainda não, viu? Eita, lá. Olha a missão. Tá aí. Dix já derrubou mais um jogador. Um dos contra quatro agora. O Deuzeira já está nas costas aqui. Vai tentando causar aquela bagunça. Não consegue trazer a eliminação. Recua como pode. Olha a investida CT aqui em direção. Segundo em site. O round está aberto ainda, Klausão. Olha lá. Meu Deus, está no meio da smoke. Olha lá. Leleu pegou o dele. BN vai tentar o Marotti por aqui. Passa a gerar smoke. Tem gente na cobertura. Ele pegou o primeiro. Segundo. Bigode garante o abate. O Deuzeira vai chegando pelas costas. O defuso é direto para acabar. Não tem. Vai ser no limite, Klausão. Meu Deus, que hit-take monstruoso foi esse. O mapa é da Bigode. O que é isso, Kobaé? O que é isso, Kobaé? O que acontece?